O som é lá embaixo, você vai andando, entra à direita, perto da biblioteca, tem a sala de som. Você fica lá, espera que daqui a pouco a Gabi chegue e te faz companhia. Vai, meu bem, vai! Então, a casa de seus ovos. Por isso, a sobrevivência dela só depende de nós. A tartaruga marinha não pode desaparecer. Vamos defender a natureza. Ela é nosso maior patrimônio. E PDF É ele, você me ouviu? E que hora, francamente. O Capiloton, eu também tenho que demonstrar a minha força. Capiloton fortalece a raiz dos cabelos e não deixa cair. Fule a vontade no Carnaval, joia da cidade. Carnaval, Carnaval é nos juventos. Reapertura é morrer de tanto rir. Liberato, nesta terça, às nove da noite. Do prefeito, tem vinte anos e é estudante como ele. Marcia, como é que é namorar o prefeito da cidade, hein? Pra mim é uma grande honra namorar o prefeito da cidade, sabe? Agora, e você acha que ele vai casar com você mesmo ou não? Faço voto, esqueci, né? E o que você acha? Não, isso aí, eu também acho que vou. Mas, por enquanto, aliás, hoje eu estou casando com a prefeitura. Flexo no amor, protege o jardim, o terraço e o corredor. 46, chega responsável. Os ônibus reduziram o número de carros nas linhas. Todos os higos e córregos da capital saltaram do leite. Os olhadores da Perus vivem um drama. A empresa RTC Notícias, segunda edição. As enchentes verificadas hoje na capital acabaram desviando a atenção de um grave problema. As empresas particulares de ônibus começaram a retirar de circulação parte da sua frota e anunciaram a intenção de demitir grande número de funcionários. Elas distribuíram comunicado alertando as autoridades para as consequências sociais da medida e responsabilizando a prefeitura pela crise por obrigar as concessionárias a trabalhar em regime deficitário. Segundo os empresários, as linhas urbanas de ônibus somente serão normalizadas quando as passagens foram aumentadas para 72 cruzeiros ou então subsidiadas. Em São Bernardo, continua o impasse entre a Scania e os metalúrgicos. Os trabalhadores não aceitaram redução na jornada de trabalho com diminuição nos salários. A empresa diz que não negocia sob pressão. E o mesmo assim, quase 1.500 trabalhadores mantém a greve. Dá para sentir agora, sem alguma dúvida? Os trabalhadores estáveis foram dispensados pela Companhia de Cimento Perus. O problema foi discutido hoje na Delegacia Regional do Trabalho, mas não houve acordo. Nova reunião está marcada para segunda-feira que vem. A Perus comunicou o encerramento das atividades da pedreira Cajamar, alegando que ela era deficitária e demitiu seus 178 empregados, incluindo 40 estáveis. Mas o sindicato denuncia que tudo não passa de manobra da Perus, que pretende continuar explorando a pedreira com outra razão social. A mineração do Rosário Limitada, já instalada em Cajamar. O objetivo seria pagar menores salários aos trabalhadores. Oito federações de trabalhadores do Rio Grande do Sul, reunindo 141 sindicatos, estarão na próxima segunda-feira com o mandado de segurança contra o decreto-lei que modificou a lei salarial. O recurso será apresentado ao Supremo Tribunal Federal em Brasília pelo advogado gaúcho Hélio Rodrigues. As mudanças na lei salarial entraram hoje em vigor. Música Alô, auditório! Alô, auditório! Alô, viajante! Palmas para as panterinhas! Panterinha! Panterinha Cristina! Panterinha Cristina! XmyPA keine! Opa, oba! Oba, oba! Oba, oba! Oba, oba! Oba, oba! Oba, oba! Panterinha Cleide! Panterinha Cleide! Opa, oba! Oba, oba! Oba, oba! Essa aí é a panterinha Cleide! Palmas para a Cleide! É tempo de carnaval no programa Carlos Aguiar Panterinha, Ivone, Ivone, palmas para Ivone Vamos lá meninas, vamos lá, vamos nessa aí É carnaval no programa Carlos Aguiar A situação de civismo foi mesmo em Brasília Em clima de muita festa foram empossados hoje os novos deputados e senadores eleitos em 15 de novembro É no meu quarto, dá muito bem Então estragaram o dia dele também Por quê? É, já chegou ainda a pouco na rua, se meteu no... Com uma cara de assassino que eu fiquei com medo Olha Rebeca, não amoleça Não, não amoleça porque assim você não vai conseguir nada Rebeca Deixa, esse menino não consegue assustar nem mosca E aí E aí E aí Tchau, tchau.